E olha, um boneco de ventrilo. É o meu assistente, Edward. Que vergonha, Will. Deus. Bom dia, boneco. Ou quer dizer, Edward. Bom dia, juiz Banks. Eu espero que não se importe com o abuso, mas achei que gostaria de rever suas notas a caminho do tribunal. Oh, Edward, nem mesmo eu posso ler e dirigir ao mesmo tempo. Claro que pode. Eu faço isso todas as manhãs quando vou para a escola. É de fato. Tomei a liberdade de pôr suas notas em fita. Obrigado. Edward, isso deve ter levado horas. Três dias. Mas achei muito esclarecedor sem mencionar recompensador. Quase me esqueci uma coisa. Se for o seu nariz, eu sei onde é que eu deixei ele. Eu esperava ter um dia de folga. Eu tenho uma entrevista importante no escritório. Eu terei um dia muito ocupado hoje, Edward. E você não pode odiar. É claro. Seria um prazer. Tá. Eu posso esperar mais oito meses. A entrevista, Edward. Obrigado, senhor. Obrigado de novo. De novo. E de novo. Será que dá pra parar de babar? O que vou fazer? Como vou passar o dia sem um assistente? Eu vou desce. Não tão depressa. Preciso muito de ajuda. Tio Fio, Tio Fio. Qual é? Você é meu chapa. Hoje eu tenho o dia livre. Eu tenho que ir à praia e azarar, o mulherio. Às vezes tem que se sacrificar e fazer alguma coisa para ajudar os outros. É. Tem razão, Tio Fio. E eu reconheci isso. É como uma visão. Eu vou fazer isso quando tiver trinta. Eu não posso passar esse dia sem um ajudante. Vamos. Como meu pai me dizia, é melhor. É melhor dar do que receber. Seu pai devia levar muito calote, não é não? Tire essa roupa ridícula e entre no carro. Um cavaleiro me ofereceria um jantar. Tribunal Federal. E se quiser ficar longe da prisão, sugiro que pare de andar na companhia de conhecidos criminosos e vagabundos. Jamal? Will! Que aí? E aí, cara? Não esquenta não, não esquenta não. Aquele é o meu tio. Ai, Tio Fio, esse aqui é o... O acusado. Sei, Tio Will. Desculpa, foi mal. Ai, Jamal, oferece esse docinho pra ele que... Will! Próximo processo. Os meus arquivos. Estão bem aqui, Tio Fio. Olha, é que eu tive que dar uma limpezinha neles. Por quê? Eu não sei não. Algum idiota derramou uma bebida em cima deles. Sei lá. Tá legal agora. O povo contra Luther Devons. Caso número 361-2. Doutora, vejo que o seu cliente violou o acondicional novamente. Por que ele ainda não arranjou trabalho? Ele tentou o meritíssimo, mas não conseguiu. Estamos aqui para pedir mais tempo. Ah, Sr. Devons, vejo que cumpriu cinco anos na penitenciária. Deve ter aprendido um ofício lá. Na verdade, eu escrevi um livro, meritíssimo. Ai, que maneiro, cara. É, diz isso para as editoras que me rejeitaram. Eu odeio rejeição. Na verdade, eu escrevi um livro de poesia sobre isso. Sr. Devons, acho difícil acreditar que o senhor tenha feito um esforço honesto para achar emprego. Olha, eu estou disposto a aceitar qualquer trabalho meritíssimo. Eu sou bom com as minhas mãos. Posso consertar qualquer coisa. E por que está desempregado? Eu sou ex-condenado. Ninguém quer contratar um ex-condenado. Por favor, é uma desculpa esfarrapada, Sr. Devons. Tem ciência de que estou dentro dos meus direitos de mandá-lo de volta à prisão? Não se preocupe, eu já pregunto. Tio juiz. Tio Phil, você pode dar um emprego a ele. Está louco? É um ex-condenado. Qual é, Tio Phil? Com um monte de coisa quebrada lá em casa. Aí, eu te garanto, eu tenho uma boa impressão quanto a esse cara. Olha só ele. Eu não sei se vai dar certo, Will. Ah, Tio Phil, lembre-se do que seu pai dizia. É muito melhor dar do que receber. Eu te odeio muito, mas muito mesmo. Eu também.